O profeta que foi cerrado ao meio O profeta Isaías é um dos mais importantes da escola profética de Israel, mas a Bíblia não registra exatamente como ele morreu. Porém, há uma antiga tradição judaica que conta que ele teve uma morte terrível. De acordo com essa tradição, Isaías teria atuado por mais de 50 anos e sobrevivido até o tempo do rei Manassés, o pior rei da história de Judá, aquele mesmo que chegou a queimar o próprio filho em seu culto idólatra. E então teria sido o rei Manassés quem ordenou a morte de Isaías. Existem diferentes versões dessa tradição, mas basicamente todas elas concordam que Isaías entrou dentro de um cedro e Manassés ordenou que o cedro fosse cerrado ao meio com o profeta ainda vivo dentro dele. Uma das versões dessa tradição diz que Isaías teria morrido quando a serra chegou à altura de sua boca. Como foi dito, essa história não está registrada na Bíblia, porém no Novo Testamento, o escritor da Carta aos Hebreus escreveu que entre os heróis da fé do passado, alguns foram cerrados vivos. E muitos estudiosos acreditam que o autor de Hebreus talvez estivesse pensando nessa antiga tradição sobre a morte de Isaías quando escreveu essas palavras.